Francisco Júnior responde de hoje mais uma vez do nosso parceiro aqui do canal, Caval Gil. Professor Francisco, falando de bateria, como posso determinar se uma bateria é boa ou não para uso em no-brakes? Meu querido, temos que fazer testes de impedância, né? Claro que tem marcas e marcas, né? Que já são renomadas aí no mercado, mas o correto é você trabalhar da forma técnica, né? Então, eu estou com essa aqui da CSB, é uma das baterias mais tops que existem no mercado, no meu conceito, né? A própria SMS trabalha com ela, a NHS também já trabalhou e outras marcas de no-brake. E é uma marca também que é um pouco mais cara, né? Então, a resistência interna desta bateria, lembrando que são baterias novas, mas estão descarregadas no nosso estoque, tá? Essa aqui está medindo a resistência interna de 54, né? Então, eu pego uma SecPower, que eu também gosto muito, trabalhamos há muito tempo com a bateria da SecPower. São duas baterias de 5Ah, da mesma corrente, né? Então, deu 54 mili-Rs. Vamos ver quanto que a SecPower vai dar, que são também baterias de primeira linha, né? Deu 59, então você viu que a diferença foi muito insignificante, né? 54 para 59. Quando você pega uma bateria de segunda linha, que eu não tenho aqui para fazer a apresentação, ela vai dar uma resistência muito mais elevada. Vai dar ali 68, 70 mili-Rs. E esse é um dos critérios. Então, vou estar trazendo outros testadores aqui também para o nosso canal, para a gente fazer essas avaliações de bateria, né? Tempo de bateria interna no equipamento ou a estacionária. Vamos lá! Baterias internas, tecnologia VRLA, meu parceiro, Elas têm um ciclo muito oscilante, né? Vamos colocar assim. O ciclo dessas baterias é de 300 a 1.000 ciclos, né? É muito relativo ao cenário que está sendo operado, né? Elas estão trabalhando dentro de um ambiente quente, a rede do cliente é muito instável, cai muito durante o dia, várias vezes, Então, ela vai usufruir desses ciclos com mais frequência, né? Mas a mais ou menos é de 300 a 1.000 ciclos, uma bateria dessa de tecnologia VRLA. Então, se você pegar aí, ó, levando em consideração que o nosso ano tem 365 dias, vamos supor que um dia usufruiu da bateria e o outro carregou. Um dia usufruiu e o outro carregou. É um cenário crítico, né, gente? Não cai energia praticamente todos os dias, né? Existe sim alguns clientes, mas é muito raro. Mas vamos colocar esse cenário que você utilizou de 365 dias, você usou metade deste ano. Daria 182 dias, né? Se ela fornecer 300 ciclos nesse cenário, porque ela está descarregando de 2 em 2 dias, dividido por 182, está 1.6, um ano e meio, né? Então, se leva em consideração essa média, né, porque você não sabe como que vai atuar ali a rede do cliente, que a vida útil dessas baterias internas é de um ano a um ano e meio. Então, se o cliente chegou lá com um problema lá no inversor e a bateria lá está vencendo 9 meses, 10 meses, orienta o cliente e fala, olha, se você quiser trocar por prevenção, porque sua bateria daqui a 2 meses vai danificar. Porque é muito ruim você passar um orçamento de manutenção no equipamento, não passar a bateria, e depois de 2 meses o cliente, ô, mas eu arrumei o equipamento aí, deu problema de novo. Então, a minha indicação está chegando em um ano, passa a troca de bateria, por mais que a bateria esteja com carga, tá? Existe um mundo de marcas no mercado, como escolher. Excelente vídeo, muito obrigado, cara, pela sua participação aí, como sempre aí no nosso canal. Cara, confesso pra você que existem milhares de marcas hoje no mercado. Há 15, 20 anos atrás eram muito poucas as marcas, mas a China dominou o mundo, né? A grande maioria dessas baterias são todas montadas na China. E, claro sim, existem baterias aqui, como eu menciono também, que é segurança eletrônica, né? São baterias para centrais de alarmes. Elas não são projetadas para sofrer corrente alta, como a do no-break. Vamos colocar aqui em consideração, pra você ter ideia, um equipamento de 700 VA, a plena carga, né? Vamos multiplicar o fator de potência. Ele fornece 490 watts. Eu vou tirar menos 20% aí, colocar aí, ó, que o equipamento está trabalhando em 80% da sua capacidade. Ele está consumindo aí 392 watts. Se você dividir, para achar corrente, dividir pela tensão, que é de 12 volts, 32 amperes. Esse equipamento está consumindo dessa bateria. Por isso que ela consome tanta corrente e ela fraciona ali a autonomia de um short break só de 15 minutos. Então, para você conhecer mais também, você vai ter que fazer teste, né? Em laboratório, com uma marca. A gente já trabalhou com várias marcas. O problema é com a Fist Power, eu gosto muito, a Raze, a CSB, a Sec Power, a Get Power. E o interessante é você começar a conhecer a nomenclatura das baterias, né? Existe um ponto aqui, que eu gosto de estar sempre vendo ali o datasheet da bateria. Essa é a corrente inicial máxima, né? Que essa aqui, da Sec Power, ela fornece aqui, ó, corrente inicial máxima, ela fornece essa informação, que é de menor ou igual a 1.5 ampere, né? Agora, da CSB, ela fornece corrente inicial máxima, menor ou igual a 2.1 ampere. Então, essa bateria da CSB é uma bateria que ela é mais cara no mercado, mas ela é bem melhor do que as demais, né? E aí, rapaziada, para complementar ainda mais esse conteúdo que eu estou desenvolvendo sobre qualidade de bateria selada, né? Vamos analisar aqui agora. Eu estou dando manutenção nesse no break aqui da Delta, de 3 kbh. Ele trabalha com, é um equipamento rack torre, né? Pode ser colocado tanto dessa forma, quanto de torre. Ele não tem transformador, ele é monovolt, tá? Ele entra 220, sai 220, e ele trabalha com 6 baterias. O que chama atenção aqui, é essa bateria, que por mais que ela seja de 9 ampere hora, mostra até que a wattagem, né? 36 watts. Eu quero que vocês olhem aquela corrente que eu ensinei a vocês aí a olhar, né? Então, eu estou com a SecPower, estou com uma CSB, que são 7 ampere hora, e estou com essa aqui de 9 ampere hora, que por mais que seja o mesmo gabinete, vocês vão ver a diferença, né? Essa da SecPower, pessoal, a SecPower trabalha com 3 linhas, né? quando vocês verem essa nomenclatura SP12V7ALS, essa bateria, na verdade, ela não entrega o seu 7 ampere hora, ela entrega 6 ampere hora. depois, se vocês quiserem, eu posso mandar o datasheet dessas baterias para vocês analisarem isso. Então, ela vai ter o modelo SP12V7S, que entrega 6.5 amperes, ela já pode ser colocada em NoBreaks, vai ter uma autonomia, né? E tem ela sem essas nomenclaturas, só SP12-7, que é a própria para NoBreak, que ela entrega o seu 7 ampere hora. Para vocês terem uma ideia, essa aqui, que não é recomendável, ela está aqui, ó, como eu havia mostrado, 1.8 amperes, corrente inicial máximo. Se atentem em ler essa corrente, viu, rapaziada? Vou diferenciar uma bateria de primeira linha e segunda linha. Não tem nenhuma dessa de 7 amperes para NoBreak, essa aqui é até usada, mas no datasheet dela, essa corrente aqui, que está sinalizando de 1.8, é 2.1, tá? Então, ela não é 1.8 amperes, ela é 2.1, e é a mesma coisa, não muda nada, muda aqui só a nomenclatura. A CSB, que eu já tinha mostrado aqui, né, ela tem a corrente de 2.1 também. Então, a CSB e a da SecPower própria para NoBreak são semelhantes. Agora, olha essa, da Vision. Ela tem a nomenclatura de, que está bem em cima, 3.6. Gente, é muito mais alto do que essa bateria aqui, de 1.8. colocar aí que é praticamente quase o dobro essa bateria aqui vai fornecer de corrente para essa. E elas são do mesmo tamanho, rapaziada, do mesmo tamanho, da mesma dimensão, né? Então, por isso que eu falo, não é simplesmente a bateria, é analisar a impedância, resistência interna, tem no datasheet delas. Eu fiquei mais nessa sacada, rapaziada. Eu, sinceramente, gosto de trabalhar com bateria de primeira linha, não gosto de trabalhar com bateria de segunda linha. é proveniente a dar problema em seis meses, no máximo aí, oito meses, baterias, dependendo da carga do cliente também. Então, foi que é mais essa sacada, mais um Dicas Técnicas, Francisco Júnior responde, espero ter ajudado vocês aí, beleza? Chama que é nóis! Técnicas